Puxei aqui, 31, 32, The Crocs, 31, 32, 33, 33 aqui Perguntaram como eu consegui, não é tão fácil como parece chegar aqui Pessoas falam da gente, mas tem que ter incêndio Mas pra mim isso é fácil de fugir Hoje o probleminha vai ser lá na zona sul Olha pra essa bunda, coisa fora do comum Com vários brilhando, tipo a cor do marazô Se junta comigo é problema Se junta sabe porque eu tenho esquema Hoje você vai ver como se rouba cena O que vocês esperavam numa teca Pode me chamar de chefe Porque eu sei que meu bonde merece Tava pensando em te dar uma blusa da Ignace Talvez assim você não me esquece Então, brilhado, brilhado É de igual água de piscina Já te falei hoje quanto você fica linda de calcinha Não precisa mais sair de cima Me perguntaram como eu consegui Não é tão fácil como parece chegar aqui Pessoas falam da gente, nem tem que nem sempre Mas pra mim isso é fácil de fugir Yeah Uh Hoje o probleminha vai ser lá na zona sul